Bom dia, Sr. Presidente, muito pesado aqui. Sr. Presidente, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, Começa o discurso já inibido, talvez, pela advertência do nosso Presidente, que deve me ater aos 10 minutos, mas vou procurar me ater. Mas a V. Exª sabe que o seguinte tolerante é que a V. Exª está se impedindo. Eu sei disso. Agradeço. É uma honra estar novamente com a V. Exª aqui, presidindo a sessão, com a sua proverbial assiduidade, presença e atuação no Senado. Srs. Senadores, todos nós conhecemos a velha tradição americana, a tradição centenária dos Estados Unidos, que reza que, aliás, segundo o próprio texto da Constituição daquele país, o Presidente da República deva encaminhar, de tempos em tempos, diz a Constituição americana, uma mensagem em que ela lhe preste contas ao Congresso sobre o Estado da União, a situação do país, em outras palavras. E, ao mesmo tempo, proponha aquelas medidas que, na sua consideração, são necessárias para o enfrentamento dos problemas que ele aponta. É um grande acontecimento da política norte-americana a mensagem do Presidente da República na abertura dos trabalhos parlamentares. Não foi diferente este ano, senador Paim, quando não apenas o povo dos Estados Unidos, a imprensa americana, mas a imprensa mundial, todos acompanharam com cuidado o pronunciamento do presidente Barack Obama. E, já antes da sua mensagem, antes da sessão, o presidente ia soltando aos poucos, divulgando aos poucos, trechos do que seria apresentado ao Congresso. Com que objetivo? Com o objetivo de exercer um papel insubstituível do Presidente da República, que é dos Estados Unidos, mas também é nosso. Um papel de liderança, um papel pedagógico, um papel de alerta e de mobilização da opinião pública, mas além do Congresso. Mobilizar o Congresso e mobilizar também a opinião pública para que o Congresso, sob o olhar vigilante do povo, tome as medidas que, na opinião do chefe da nação, são necessárias. Ontem, senhor presidente, o ministro Mercadante trouxe, à sessão solene do Congresso Nacional, a mensagem da senhora presidente Dilma ao Congresso Nacional. Eu acompanhei, como todos nós, acompanhei inicialmente com muito interesse, mesmo porque o deputado Beto Mansur, encarregado de fazer a leitura, utilizando todos os seus recursos de antigo radialista, e a sua bela figura na tribuna, fez de tudo para enfeitar o texto. Mas, depois de algum tempo, o Zunzun se estabeleceu no plenário. As conversas paralelas. Até mesmo entre os dignitários presentes na mesa diretora, havia cochichos e risotas, enquanto o primeiro secretário da mesa lia aquele bolodório burocrático e sem nenhuma conexão com a realidade do país. Triste, senhor presidente. É como se, depois da declaração da guerra da Alemanha à Inglaterra, quem estivesse no comando do país fosse Neville Chamberlain, não Churchill. Uma coisa pífia. Lamento dizer, mas pífia. Um roteiro já desgastado, que já ouvimos, seguimos, que acompanhamos e cobramos em outras oportunidades, um rosário de promessas sempre adiadas. E um país que não existe. Vejam, eu vou apenas dar alguns exemplos, senhor presidente, para não cansar o plenário. Diz a presidente o seguinte, o meu governo tem compromissos com o estímulo aos investimentos e aumento da competitividade do país. Senhor presidente, os investimentos estão declinando no Brasil. A meta anunciada por sua excelência no chamado Plano Brasil Maior é que os investimentos deveriam passar de 18,4% do PIB para 22,4%. Regrediu essa participação dos investimentos do PIB para 17%. E a competitividade? O que dizer da competitividade? Um dos fatores que medem a competitividade de um país no cenário internacional é a participação da sua produção no comércio internacional. Ora, a meta do chamado Plano Brasil Maior era passar de 1,3% da participação do Brasil no comércio internacional para 1,6%. Regrediu para 1,2%. Que produtividade é essa? O que faz com que a indústria desabe na sua participação do PIB? Estamos em 13% da indústria no PIB. A Argentina tem mais de 20%. O senador Requião sabe disso. Produtividade? Num país cujo... Que apresenta um buraco crescente nas suas contas externas? Não é esse o Brasil que ela governa. Não é esse o Brasil que ela governa. A inflação, diz sua excelência, foi mantida em 2014, mais uma vez, dentro do intervalo admitido pelo regime de metas. É claro. Só que no intervalo do regime de metas, a inflação se manteve permanentemente no teto. No teto. O teto é 6,5% de inflação ao ano. Esse ano vai fechar com 6,4% e alguma coisa. No teto. Isso apesar dos preços administrados. Agora, o boletim Focus já pronuncia uma taxa de inflação de 7% ao ano. Enquanto o PIB, que no ano passado cresceu menos de 1%, esse ano, segundo todas as projeções do mercado, vai ficar em 0,03%. Esse é o país que, sua excelência, governa. Ela exalta o nível da dívida líquida do setor público, que estava em 36,2% do PIB, quando, no entanto, o seu atual ministro da Fazenda está preocupado com a dívida bruta, que é a de 63% do PIB. Aliás, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que faz o papel do sapo, na fábula, o sapo e o escorpião, que todos nós conhecemos. Diante do desafio de atravessar um curso d'água, o escorpião, que não sabia nadar, pede ao sapo para transportá-lo nas suas costas. O sapo desconfia. Mas você vai me picar. Aí diz o escorpião, de jeito nenhum. Se eu o picar, eu afundo junto com você. O sapo confiou, atravessou o curso d'água. Quando chegou do outro lado, o escorpião, o picô e o sapo morreu. O sapo é Joaquim Levy. E o escorpião é o atual governo. É o atual governo. Deixa atravessar, deixa completar o chamado trabalho sujo para ver o que vai lhe acontecer. Não tenho dúvidas. A presidente Dilma tenta adorar a pílula, chamando, por exemplo, de, como se chama, como ela diz, qual é o termo que ela usou, de correções da CID, de outros tributos como o IAF, como o imposto sobre importação de produtos importados, de cosméticos. Correção. É tarifácio. É tarifácio. A conta de energia elétrica vai crescer 40%. E temos uma ameaça real, sim, de fornecimento de energia. Nada disso é falado. Ela chega a exaltar, senhores senadores, o desempenho da refinaria Abreu e Lima. Abreu e Lima está produzindo não sei quantas toneladas de nafta por ano. Ora, veja. A que custo? Uma Abreu e Lima que foi projetada para custar 2 bilhões de dólares, já custa mais de 20, ainda não foi concluída. Sem falar no cancelamento das refinarias premium programadas para o Maranhão, para o Ceará, deixando ao Deus dará centenas, milhares de trabalhadores que perderam suas casas e que agora não têm o que fazer. Senhor presidente, esse ajuste é um ajuste duro, um ajuste que vai mexer com o seguro-desemprego, exatamente quando o emprego perde fôlego. Vai castigar a mudança no seguro-desemprego, especialmente os mais jovens, de 18 a 24 anos, onde a faixa em que a taxa de desemprego já está em 13% e onde a maior taxa de rotatividade, V. Exª, que é o homem que vem do mundo do trabalho, sabe disso. Aumento de impostos, aumento de juros. E reformas. Que reforma? Reforma política? Reforma política com a presidente que está, instrumentalizando dois ministros do seu governo, o ministro das cidades e o ministro da educação. Para quê? Para formarem um novo partido, de modo a se utilizar, a se utilizando dos recursos do governo, cooptar parlamentares da oposição. Uma presidente que compôs o seu ministério com base na mais estrita fisiologia, nomeando pessoas, algumas das pessoas, sem nenhuma qualificação. Ela tem ministros que estão de sursi, ministros nomeados temporariamente, até que os ministros já escolhidos por ela, em péctoris, possam saber se estão ou não comprometidos nas investigações do Lava Jato. Este é o padrão de governo que nós estamos vivendo. Sr. Presidente, reforma tributária. Perdeu-se oportunidade, a folga fiscal, de fazer uma reforma tributária que redundasse efetivamente na racionalidade do nosso sistema de impostos, na reforma do ICMS, com a compensação para os Estados que se utilizam de benefícios, com os fundos de desenvolvimento. Perdeu-se oportunidade de reduzir tributos. Hoje não é mais possível. O Brasil se equilibra numa corda-bamba de um déficit fiscal que é o mais alto desde 2001. Essa é a situação. Por isso, Sr. Presidente, esta mensagem, que pesa muito, não tem peso algum. O que pesa, na verdade, foi a mensagem que disse, transmitida pelo ministro Aloysio Mercadante. Após a derrota, na Câmara, o governo negocia o segundo escalão. Isto aqui não pesa nada. Isto pesa. Isto pesa. Isto é argumento para os ouvidos de uma base fisiológica. É o ministro da Casa Civil, que havia sido severamente tosqueado na véspera, na eleição da Câmara, chega ao Congresso, se dirigindo ao Congresso Nacional, como se essa fosse uma casa à venda. Venham, venham apoiar o governo que terão seus carguinhos, terão suas bocas. Podem sugerir nomes, talvez até da diretoria que fura poço, como disse uma séria e frase, tristemente cérebre, o ex-deputado Severino Cavalcante. Este é o governo. Este é o governo da fisiologia, é o governo que degrada, infelizmente, os costumes políticos do nosso país. Até quando, eu não sei. O senador Raul Luiz Nunes também ficou na previsão.